Hoje eu quero é curtir, pirim, 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 bota mais uma pra mim, pirim, 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 pirim Hoje eu quero é curtir, whisky, Red Bull, bagou uma cerveja, com seu garçom, não demore por favor Eu quero é paquera, hoje eu vou virar a mesa, aqui tá massa, a mulherada já chegou Eu quero é paquera, 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 pirim, 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 beija, beija, pirim, pirim, pirim Hoje eu quero é curtir, pirim, 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 beija, beija, pirim, pirim Hoje eu quero é curtir, pirim, 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 bota mais uma pra mim, pirim, 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 pirim Hoje eu quero é curtir, pirim, 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 bota mais uma pra mim, pirim, 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 pirim Hoje eu quero é curtir Olha, deixa eu mandar um abraço de novo aí, a toda a galera do Conguara Olha minha comadecida, meu cumpadre Claudinho, aquele abraço, cumpadre Alô, Donatina